Oi, eu sou Juliana Guedes, secretária de Educação de Mogi das Cruzes, uma rede municipal que é integrante do Programa Formar. E hoje eu tô aqui para dizer para vocês que nós mulheres temos um papel essencial na educação das crianças do Brasil e é por isso que a gente faz a diferença e precisamos continuar nos atualizando sempre.